Se respeita Só que vai amanhecer grita porra Quem tá devendo e luxando grita caralho Oi, oi, oi Eu avisei Acabou o Brasil Acabou, acabou Acabou a quarentena Tá tudo normal Acabou a quarentena Tá tudo normal Oi, oi, oi Saudades, lindas E aí, T-95 T-95 Eu tava na quarentena Sem nada pra fazer Era só quarto Sala, cozinha e termina Eu tava na quarentena Sem nada pra fazer Era só quarto Bora pelo lindex, é? Os amigos da festinha Eu confesso, fiquem louco Ai, que saudade De dançar igual galeroso E os amigos da festinha Eu confesso, fiquem louco Ai, que saudade De dançar Ai, que saudade Geral, geral E acabou a quarentena E acabou a quarentena Tá tudo normal Acabou a quarentena Tá tudo normal Saudade de dançar igual marginal Sucesso Quem tá solteiro Joga a mão lá em cima Oi, 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 oi Me tão falando pra geral Por que que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Do que paga meus boleto, porra Se eu te incomodo Desligo o celular Nós sabemos ser liso Mas nós sabemos luxar Se não gosta da minha cara Do meu jeito debochar Sinto muito E se não gosta da minha cara Do meu jeito preu Eu sinto muito Olha como eu tô preu Oi, oi Chegou seu porra de respeito Tem pena não Tem pena não Me tão falando pra geral Por que que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Do que paga meus boleto, porra Se eu te incomodo Desligo o celular Nós é muito liso Mas nós sabemos luxar Se não gosta da minha cara Do meu jeito debochar Sinto muito Se não gosta da minha cara Do meu jeito debochar Sinto muito Olha como eu tô preocupado Tem pena não Bora, Homero Moral Ficou entretenimento Tem pena não Você sabe bem que eu sou muito Eu sou muito só Romance agora Eu não quero Entrar na sua Oi, oi, oi Você sabe bem Que nesse game Eu te supero Eu sou muito só Romance agora E não quero Vou te iludir Retar na tua Vai, Leozinho Oi, oi, oi Você sabe bem Que nesse game Eu te supero Bora, venha lá, vai Jato Brasil E eu só vou te usar Jacaré de luxo E só não vende Comprar Viva na cúmula E aí? Uh, eu vou te pôr Viva na cúmula J-J-J-J-J-J-J-J-J J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Doutora Dayana, marrinha dos facetas Eu só vou te usar, romance agora Eu não quero, vou te, vou te E minha boquinha das coisas não me gerou Você sabe bem, que nesse game eu te supero Minha boquinha das coisas não me gerou Quem tá solteiro grita porra E se teu ex não deu valor, te prometeu falso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Calma que eu vou fazer o que ele não fez Eu vou fazer E se teu ex não deu valor, te prometeu falso amor Calma que eu tô aqui pra fazer bem gostosinho Calma que a saideira frosta com a G Calma que eu vou fazer Não, não faz assim Então senta gostosinho, senta bem devagar É bola e senta pro pai Senta gostosinho, senta bem devagar E se teu ex não deu valor, te prometeu falso amor E se teu ex não deu valor, te prometeu falso amor Calma que eu tô aqui pra fazer bem gostosinho Calma que eu tô aqui pra fazer bem gostosinho E calma que eu vou fazer Não, não faz assim Não, não faz assim E tu vai fazer ela sentar Então senta gostosinho, senta bem devagar E é bola e senta pro pai Senta gostosinho É bola e senta pro pai Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Já tive Eu tô tacando sem pena nessa cadela Alô, Afonso Ela me faz feliz Entraveci com a porrada perereca Abre bem a seta É bola pra mim Aquele oral que tô sempre acerta e não é Eu gosto muito dela Ela me faz É bola, leitinho É bola, leitinho É bola, leitinho Alô, Rezo Vai Vou tacarraba em mim Joga essa rama em favor É bola, leitinho É bola, leitinho É bola, leitinho Passa como da primeira vez Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Já tive a vida de puta Que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela É lá Os sócios Então desce com a porrada Alô, vestido Abre bem a seta É bola pra mim Playboy O oral que tô sempre acerta e não é Eu gosto muito dela Alô, Afonso É bola, leitinho É bola, leitinho É bola, leitinho Como é que é? Passa como da primeira vez Vou tacarraba em mim Joga essa rama, vai É bola, leitinho É bola, leitinho Jacaré de luxo Passa como da primeira vez Vou tacarraba em mim Joga essa E pira esse cachorro Vira lata E pira esse cachorro Novo do bruxo Bó, 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 bó Bora, lequebra, deleição Dá um mojão Olha que pira esse cachorro Vira lata E pira esse cachorro Vira lata Bom, 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 bom Que brincate, bom, bom, bom Vai! Ela é treinada Ela é bolo Bom bom Quem bubom é esse? Bom bom É gigante Bum bom É é dia até de seteiro É aniversário juntamente com MC Rianx E pira esse caixão, vou virar lá E pira esse caixão Bora soldado, é rolinho e confiado E pira esse caixão, vou virar lá E pira esse, bora gelé E pô, bô, bô, bô Alô, Lucas, picolé, alô, bebê Bora o leão, vem delas, pra cima Oh, novinha, eu quero te ver contente E pode dançar Oh, novinha, eu quero te ver contente E pode dançar Pra que curtir com a gente E quando o grave bate, corte Oh, novinha, eu quero te ver contente E quando o grave bate, corte Agarra, queijo, lá, 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 lá Sucesso Eu vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega Com a cara de luxo, favorinha chica, hein? Bora, ventinho, tamo junto Eu vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta, te arrepenta Atenção, Andrézinho, é o salido do sucesso Oh, pra cima do espaço, reis Abajado do Brasil, chora pra vender, fiado Agora a força, lavou o tigre, pra cima Vai! Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Rapaziada do carcão É a trava do bruxo Ele te pega, te maceta, te fogueta, te arrepenta Bora, rei do pirimão Bora, saia do rei do baralho Vou te mostrar o neném Bora, buca Vou te mostrar o neném Bora, não dá xj Ele te pega, te maceta, te fogueta, te arrepenta O sucesso Bora, saia do malvadão É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo quente Com o pai é diferente Oferecimento do super pizza A saideira Frozen, tá comigo É nóis Bora, meu parceiro sócio Bora, box Meu passatempo dele é fácil Bora, TH Era Chupinha É a minha cama Tô me apelada E na D Recobertor Jacaré de luxo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo quente Bora, o patrão tá com nós E dentro de saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo Quente Bora, B2 Aqui com o pai é diferente Tem pena, não Sem seu forró de respeito Bora, Lucas Picolé Tem pena, não Pega a visão Já são seis horas amanhã e as ambinhas tão no clima Bom dia A tropa de respeito te chamam pra piscina A pedido da firma A pedido da firma Sarra, 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 sarra forte A pedido da firma A pedido da firma Sarra, 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 sarra forte Na glock adaptada com pentão de robocope Na glock Alô, TH Então de robocope Tá cheio de malote DJ E o de malote no passinho De bandido que todas viranhas gostam É só eu E o meu meota É só eu Sucesso Já são seis horas amanhã e as ambinhas tão Como é que é? Como é que é? Bom dia A tropa do luxo Mais uma Piscina Bom dia Pegou Baleza Vai balança, balança, glock Balança, balança Oi, oi, oi Brancinho Vai balança, balança, glock Balança, balança, glock Vai balanzinho, caralho Ó E tira a pistola da cintura Bota pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura Bota pro alto e dá um golpe Balança, balança, glock Balança, balança, glock Balança Olha, bebê Brancinho Oi, oi, oi Bora aí, mano Vai lançar Andrézinho nas teclas Bora na reteba da eleição Reateba do bruxo Oferecimento Deidão Pagos louco Da Amazônia E da gulagem A voz da botiga Bora na cintura da posição Alô, vai, 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 gente Bora, KS Vai, balança, balança, glock Bora, Felipe Lima E é o Puxo Alô, tem a gala Bora, Winnie E balança, balança, glock E balança, balança, glock E balança, balança, glock Pra cima E balança, balança, glock DJ forte DJ de outra reta Fecha não, hein E balança, balança, glock E balança, balança, glock Andrézinho nas teclas O G Quem tá solteiro Quem tá solteiro aí Grita porra Que energia gostosa, bruxo Rapaziada, recebeu o convite aí De seu forró de respeito E vem curtir Mais uma gravação de CD ao vivo Manda um abraço A galera do Favelinha A galera do Jacaré de Luxo Galera aí que representa A M Modas É, toda rapaziada Que representa aí De seu forró de respeito Hoje eu tô todo de ver oito jeans Eu e o Picolé Picolé tá ligado, hein Direto de Boa Vista, Roraima Quem tem um amigo corno Grita boi Caralho Para e dá pra trota na hora, hein Atenção, Flanquinho É ele A Sofonazô Vamos simbola E pra quem era só esqueminha Rolando-se no fim de semana Por quê? Cada um Fala do que me ama Me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Chora pra me defiar Salveiro da Regenha tá comigo E se ferrou Geral, geral Se apaixonou E o quê? Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a linha Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra MC Rianti A 10 Poderoso Produções Mais uma Eu vou passar a vida toda Poderoso Produções Pimpão Entretenimentos Meu parceiro TH Meu parceiro Wister Sucesso Andresinho Araújo É isso que eu vou sentir Toda vez que eu venho Porque é isso Toda vez que eu vou sofrer assim Como é que é? Eu volto atrás A minha decisão Pelo bem Alô filé, alô M.E.R. Você pode até também Alô fons Mas eu não Eu faço tudo O que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Quem tá separado Canta comigo aí Tira e dó Vai Me traz de volta O teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Bora ser outro Bora saudades Três campeadas XB eventos Oh Oh Distributor do Bingo Rolinho Rolinho Chora pra ver Enfiado Lama já do Brasil A velha é chique Jacare de luxo Mãe era bem só E vem para o gulio Para o teu colado Vê dança comigo Quero sentir na parede Vem cá no teu lado Falar no ouvido Você é mais bonita Vai dar a vida De felicidade Vem matar logo de bicho Parece uma filha Filho de verdade Vem matar logo de bicho Quando te vejo Acabou a saudade E tô querendo te amar Para o vestido iPhone E tudo que a gente já fez Se contou Camarote do rique Bora rique Tô querendo te amar De novo Outro bicho aqui Ah 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 Tudo que a gente já fez Se contou E as pirulhas Se 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 Bora Lucas Picolé Alô me vê Que quem pode Bora Leãozinho É o rei dela Explodiu Bora vai corra a festa Alô CH Vem pro cabarei a festa Marinho poderoso Só quem tá solteiro Vai contar comigo agora Primeira vez guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Só quem tá solteiro Canta mais alto pra mim Que eu quero ouvir O quê? Você me correndo Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando corte Bora Leãozinho estourou hein Esquece É o mais forte Leãozinho tá dando tapa em todo mundo hoje Você com raiva me atacando e eu só com o beijo Bora Lê Pobanelo Bora Renê Bora os paredões Tá comigo Tamo junto O outro Vão se duas facas Bora tá lhe abrindo o espaço São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Estação da forma Eu tava aqui pensando Beijando a sua boca Pra te deixar louca Lembrei do teu sorriso Querem Meu parceiro tem agora Querem Lucas Pra eu te falar Deixa eu falar pra você O que eu faço com você bebê Bora saudado filha da mãe Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cabeça Ledão Ledão Tira a sua roupa Ledão fogos e pirotécnica Te fazer enlouquecer Eu vou jogar Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Não te deixar louca Te deixar louca puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Fica na batera Onde é que cê tá? Fala pra mim Eu sei que já é tarde, enroguei a cidade Bora, irmão! Escolta essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar, na gente tô com a tirão da roupa E se vai querer, tem um beijão na boca Dona na cem, me liga pra fazer aquelas coisas Vou por esse menino, Cosme Manaus Quando lembrar, na gente tô com a tirão da roupa E se vai querer, tem um beijão na boca Dona na cem, me liga pra fazer aquelas coisas Saiba que vai querer, que te parecerão, tô E não paga o louco da Amazônia Brasil Alô, Fabrício Porrozinho Onde é que cê tá? E não paga o louco da Amazônia Mas, fala pra mim Se vai rolar, que eu tô aqui Eu sei que já é tarde, enroguei a cidade Você insiste se esconder É só ressar a mensagem Fora, gente, da sua fama O tanque do rei Quando levar a gente no quarto tirando a roupa Bora Vox, alô sócio, coisa nobre Com nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Alô, Tegão, bora ajeitar o campinho Quando levar a gente no quarto tirando a roupa Cê vai querer meu beijão na boca Espaço rei, pra fazer aquelas calotas lindas É a melhor de uma arma, tem jeito escondido Bora Leozinho, rapaziada do meu tacão Do mesmo tirãozinho do Meironduba, tomo fechadão Vem do Miribá, bora sai, bom Vem do Maranhão, vamos com XJ É o Espírito de Tex Quando você me toca na repita Lava a jada do Gusto, a Márcio Macfrio Suas palavras, bora ler Passagens aéreas Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado, quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo Só quem tá solteiro canta comigo e canta alto Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro aí Tô Tô indo embora com minha bicha linda De saudade e de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas... Essa aqui quem gosta é meu parceiro do Garrilhos Chote e bata conosco, aquele abraço Desse posto Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar no fundo desse posto Alô, DJ JR, meu parceiro Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou que a cara quebrou Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Vem na mix Como é que é? Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar Ó Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Vale do patrão Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Oferecimento DJ Fortes O parceiro DJ JR Aquele abraço Consultora da doutora Dayana Tá espetacular Oferecimento e distribuidora do Pai Eu tô aqui sofrendo a solidão Sem você tá difícil pra ver Tá passando E me afogindo o copo dessa mulher Achei que poderia tirar do cabarelo A boleta fogosa Ela é profissão de mais Ela bebe seduzindo Rebola Se tá por pai Ela é envolvente Seduzente A cidade é diferente Deixa até com a tua mente Com ela o chá bem quente E aí Volta Sem você tá complicado Tá difícil Mas aqui só vai te dar Que ela tu aceita Eu quero ouvir Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Eu tô aqui sofrendo a solidão Sem você tá difícil pra mim Tá passando E a minha folguinha Igual o raço dessa mulher Dona terça-feira De forró no pênis Bora, Kevin Essa mula tá fogosa Ela é profissão de mais Bem-me-sino Sindicato no forró Bora, Padô Ela é atraente Seduzente A pegada é diferente Estubidora do bigodinho Com ela o chá bem quente Volta Quem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade Daquela tua Vão sentar no corpéu E aí Vota, rapariga Bora, Tais Alô, Brilho, Jacaré de luxo Tamo juntando aqueles pique Daquela nossa transa É gostosa demais Vota Vora, saudade E vai achando que é fácil E vai achando que é fácil Conviver com a dor Graça, calcina Gabriel, colinha E vai achando que é fácil E vai achando que é fácil E vai achando que é fácil Doutora Daiana, Rainha das Facetas E vai achando que é fácil E vai achando que é fácil E vai achando que é fácil Só quem tá solteiro Canta aí, o quê? Eu tô falando que eu não quero Beijando, por favor Tirando sua roupa Mas em quatro paredes E no quarto escuro Cê vai ouvir o erro A saideira Frozen tá com nós Tamo junto, meu parceiro O cara que representa o Yuri A saideira Olha, meu vaqueiro Eu peço, hein? Meu cavalo já tá pronto Alô, poça, alô, filé Vai, minha rei Vai Eu disse, eu vou Eu vou Rolar na vaqueijada Segunda-feira Com certeza tô focar Cê, Lola Bora, Vitinho Tá em casa, me será Eu vou Oi, 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 oi Jacaré de luxo Galera animada Que gosta de comer Tem sim Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer Água tá em brasa, me será Mas eu tô pedindo Dos nascos dessa morena Aí é estourado É minha sim É a poça da natureza É a poça da natureza Bora, DJ, JR É minha sim Cadê o Reizinho? Cadê o Reizinho? Reizinho, oi Vai, a lei das passagens Eu vou Distribuidora do bigodinho Segunda-feira Com certeza tô focar O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer Água Tá em brasa, me será Eu vou Eu vou Alô, alô, camarote Dois rins e confiados O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer Água pra que tá corta em ó Bebe, magalhões, produções Gravando tudo Faz cabeça E Rapaziada, o cacau Você tá achando que eu sou chiclete E tu não me merece E mais um jogo virou Tô revetendo Bora, cara, sim E quem mandou escolher A farra e o faridão Eu tô chegando Preparo esse coração Chegou! Ou se prepara Que hoje é noite Eu vou Cantar o solteiro O dia eu quero ouvir Que isso, vida, mix Ou se prepara Que hoje é noite O meu corpo roler Eu quero ouvir, boy Se vai me ver Vai chorando Vai ligar Forró de respeito, ouvindo Nesse sabadão tem aniversário De cinco anos No forró de faridões E dia dez e setembro Deu aniversário Juntamente com o rio, hein Olha, tá pensando que Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E torna o meu jacaré de luxo E mais um jogo virou Tô revetendo essa situação Quem mandou escolher a farra e o faridão Bora, Lucas Picolé E na minha moto, caralho Você prepara Bora, Leãozinho, rei delas Arrasta pra cima Diz Bora, Pedro Neto O dia, hein Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou botar pra chorar Você vai beber Vai chorar Bora, Adam Financeiro Bora, Rick Financeiro Brasil Tamo, João Oi, 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 oi Bora, Maxi Corropeche Coisa enorme Alô, Vaz Apagado do Gusto Bora, meu parceiro soldado Rapaziada do Luiz e Confiado Na hora do beijo Devia ter pegado o Léo Bora, Caressi Tamo junto Bora, Daniel Devia ter falado não Ao invés de aceito Leozinho estourou, hein Bora, Bim, Pedro É a hora de amar O que eu... Jacara de luxo Tudo que eu tinha pra dar E o... Aril do bate Você só queria... Quem sabe de... Se eu não conseguir dormir Não é café Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Do beijo da morena O que eu posso fazer? Bora, soldado Bora, Ceroto R&D Bora, Força Caralho Porra, minha vista tá foda Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco E quando entra seu nome na tela celular Me perguntando aonde Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Às vezes assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Às vezes assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fodido Oh, 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 oh Pico entretenimento Sandro Alô, JTR Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Essa é por picolé que tá sofrendo E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Às vezes assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fodido Que mora o perigo Oh, 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 oh Vez assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fodido Oh, oh, oh É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fodido Quem tá gostando de respeito Grita porra